Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, vamos fazer mais uma missão aqui. O nome da missão é na lista até. É uma missão do Martin, tá? É, provavelmente deve ser pra pegar um carro. Ou ainda não fiz, né? Bom, a gente até gravou esses vídeos duas vezes já, mas não deu certo porque as missões fracassaram, cara. Tá difícil mesmo pra passar dos caras, dos gangsters, sei lá, né? Ainda mais nessa visão aqui da easycap que eu tô tendo, tá muito ruim. Realmente, então vai ser algo difícil, né? Bom, eu tô aqui com o Joe nessa sessão, né? Deixa eu ver se ele vai ali. Vai mesmo. Bom, tô aqui com o Joe na sessão, mas não é o Joe que a gente costuma gravar. É o Joe. Alguém entrou? É um Joe que me adicionou aí no... Na sessão. E... O Joe aí que me adicionou na PSN, né? E... Pode falar agora. A missão aqui. O Joe, o nick dele é Joe Underline 2005. O moleque deve ter 11 anos ainda, então. Provavelmente, né? Ou 10. Eu vou seguir aqui, ele aqui, o Joe. Elimine... Os alvos. Beleza. Vamos lá eliminar os alvos, então. Tem tempo ali. 8 minutos e 51. E aí, eu vou lá pro outro, então. Que é o mais rápido. Chegando lá, eu volto. Beleza. Pra não ficar viscansativo. O que tá mais perto, velho? Ah, beleza. O Joe já tá ali, já, então. Vou vir pra cá. Joe matou um alvo. É só um, então, né? A gente quer uma gangue. Ah, eu vou morrer, velho. Que isso? Ah, nossa. Dei mole, velho. Ah, que dia. Se eu soubesse que o pente explodir com tudo, já... Nossa. Pô, o primeiro é um só, cara. O cara eliminou rapidão. Sai, filhão. Nossa, tô muito noob, hein, velho. Morre. Boa, aí. Aquilo passou, hein? Matou alguém? Qualquer coisa? Os caras estão ali, hein? Matou, matou? Matou nada, velho. O cara tá ficando porra, é isso mesmo? Aí, agora matou. Aí. Cadê aí, filhão? Aonde, velho? Como assim? Assim? Tem mais vindo ali, mano? Bagulho na capa, não. Isso que dá raiva, velho. É, 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 é muito ruim controlar isso aqui, velho. Olha lá. Parece, parece. Parece. Apareceram não, né? Não apareceu não, né? Era mais um, né? Toda hora foi expondo alguém. Tá aqui mais. Tão está acabando aí, velho. Vamos lá. Nossa, eu nubei agora, hein. Fiz muito tempo. Mas o tio já tá lá no último já, né. Então... É de boa. Vamos fazer essa missão sozinho, velho. A pessoa vai ter que fazer essa missão sozinho. Acho que tá no difícil ainda. Nossa, já morreu. Já errou, hein. Só tá eu agora. E eu só estou vendo. Vamos lá, filho. Ah, mano. Aquele dia que faltou só um, cara. Ele morreu ali. Nossa. Missão fracassada. Pô, você deu fracassada, cara. As três missões que eu tentei gravar aqui deu fracassada, né. Tá bom, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né. Felizmente ele fracassou. Eu não consegui fazer. Mas é o terceiro vídeo já que... Acontecei a gravar, então... Não ia ficar sem vídeo nenhum. Deu 30 minutos aí de vídeo. E não ia dar pra gravar, né. Mas bom, então é isso aí. Deixa eu ver aqui. Atualizar. Vou ver se eu gravo mais um vídeo aqui agora. Vou mostrar pra vocês amanhã. É isso aí, beleza? É, acho que não tem nenhum serviço do que ele vai querer. Vou botar modo livre mesmo. É isso aí. Bom, mas então é isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui.